Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar o ícone do carrinho do seu cabeçalho no tema Waterhouse. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site, o que iremos fazer é ir no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então, basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então, basta você acessar a sua loja Shopify. E agora, já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda. E aqui vai ter a opção de loja virtual. Então, nós iremos clicar em cima dela. Com isso, seremos direcionados pra página de temas do Shopify e o que iremos fazer é acessar a aba de personalização do nosso tema Waterhouse. Então, aqui o Waterhouse, ele já vai constar como tema atual. Então, vamos vir aqui no tema atual e no lado da direita e clicar no botão personalizar. Com isso, seremos direcionados para a página de edição do nosso tema Waterhouse. E o que vamos fazer aqui ao acessar a página de personalização é ir no lado esquerdo superior, na barra aqui superior, e aqui do lado esquerdo vai ter um botão com símbolo de três pontinhos. Nós vamos clicar nele. Vai ser aberto um menu e nós vamos clicar no botão editar código. E com isso, seremos direcionados para a página dos arquivos do nosso tema Waterhouse. E aqui nos arquivos, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, onde tem uma lista de arquivos. E logo acima tem uma barra de pesquisar. Nós vamos clicar nela. E após clicar nela, nós vamos digitar a palavra Reader. Então, basta digitar Reader. E após digitar Reader, vai aparecer um arquivo chamado Reader.liquid. Então, nós vamos clicar nele. Após acessar o arquivo de Reader.liquid, nós podemos acessar qualquer área de edição. Então, você vai clicar em qualquer parte do texto, onde está aqui na área de edição. E depois de clicar para selecionar essa área, nós vamos dar um Ctrl F do nosso teclado. Após clicar com o botão Ctrl mais F no seu teclado, abaixo vai abrir uma barra de pesquisa. E aqui no campo onde está escrito Finding, nós vamos digitar o nome de Cart. Então, o que você vai digitar é a palavra Cart, que é carrinho em inglês. Após digitar isso, basta dar um Enter do seu teclado. Digitando Cart, então agora ele vai encontrar a parte no nosso script do Reader, que faz parte do ícone do carrinho da nossa loja. E agora, para alterarmos o ícone do nosso carrinho, a gente precisa escolher qual vai ser o novo ícone. Então, para a gente escolher o ícone que vai ser compatível e a forma mais fácil de alterar, eu recomendo o site do Font Awesome. E esse site aqui é gratuito, então a gente pode utilizar todos os ícones que tem nele. Então, para facilitar, o link dessa página está aí na descrição. E após você acessar, vai ter aqui nessa site uma barra chamada Share Icons, onde a gente pode pesquisar pelo ícone. E aqui você vai colocar o nome em inglês do ícone que você quer. Por exemplo, Cart, que seria carrinho. E aqui ele vai me dar algumas alternativas referentes a isso. Então, ele mostra, por exemplo, um carrinho com uma seta para baixo, o carrinho com uma seta para cima, um carrinho de shopping. E aqui você pode pesquisar algumas coisas. As variedades não são tão grandes, porém é um jeito mais fácil e gratuito também de você utilizar. Se você não pesquisar por nada, ele vai dar todos os ícones disponíveis. Então, você pode olhar todos os ícones para ver se tem algum que lhe agrada a você. E na barra de pesquisar, você pode pesquisar o que quiser e achar ícones, como por exemplo, Shop. Então, o que você vai fazer é nessa página aqui, procurar o ícone que você quer trocar no seu cabeçalho lá do Warehouse. E após você achar o ícone, por exemplo, eu vou utilizar esse Shopping Basket. Vou clicar em cima dele. E ele vai redirecionar para a página do ícone de fato. E aqui na página do ícone que você escolher, vai mostrar o ícone, o código dele. Abaixo tem um código, que o código do ícone é sempre FA, de font awesome, traço o nome do ícone. E abaixo do nome do ícone, nós vamos ter um código da tag I. Então, aqui vai ser o I, com a class onde vai ter o nome do nosso ícone. E é esse código aqui. Então, a gente vai vir onde começa o I. Então, a tag vamos selecionar toda essa linha. Após isso, vamos dar um CTRL C para copiar. Então, você vai escolher o ícone que deseja utilizar. Eu, por exemplo, vou utilizar esse ícone de cestinha. Vou selecionar tudo, dar um CTRL C. E após isso, vou voltar para a minha página de edição, aqui no código do ícone. E a gente vai vir no meio do código, onde tem o texto chamado Render Icon Icon Cart. Então, onde ele começa aqui com porcentagem e tem a palavra Render. Nessa linha, nós vamos selecionar tudo e vamos deletar. Então, vamos deixar a linha em branco. E após deixar a linha em branco, basta dar um CTRL V e colar o código da tag I com o nosso novo ícone. Lembrando, você pode utilizar ícones de outros sites, pode utilizar ícones SVG. Porém, essa aqui é a maneira mais fácil de fazer. Então, se você quiser fazer de uma maneira alternativa com outro ícone, você vai colar o código do ícone exatamente nesse mesmo lugar. Porém, eu utilizei o do font-ausson, que é um dos melhores e também mais fácil por ser gratuito e não precisar adicionar nada mais no nosso código. Então, após inserir o código aqui, basta a gente salvar para alterar o ícone do nosso carrinho. Então, para salvar, basta vir no lado direito e clicar no botão verde escrito Salvar. E prontinho, com isso eu já fiz a alteração do meu ícone. Se eu acessar a minha loja, então aqui eu já estou com a minha loja. Se a gente olhar para o carrinho, ele ainda está o antigo, que é o padrão do Waterhouse. Porém, eu vou recarregar a minha página. E após você carregar, automaticamente ele já vai mudar o ícone do carrinho para o novo que a gente selecionou. E se você quiser, você pode mudar para o ícone que você desejar aqui do site Font Awesome. E todos esses ícones são gratuitos e você pode usar sem problema nenhum dentro da sua loja, aqui utilizando o tema Waterhouse. Então, nesse vídeo eu mostrei para você como alterar o ícone do carrinho aqui no Waterhouse. Eu espero ter lhe ajudado. Se eu lhe ajudei, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!